Vamos falar nesse vídeo sobre o texto Assim Falou Deus, de Mário Ferreira dos Santos, publicado na revista Tote, número 24, de 1981, das páginas 17 até a 23. Nele, o autor discorre sobre temas de percepção, conexão espiritual, concepção de Deus, sobre a influência de filosofias existencialistas, em especial de Nietzsche. O título sugere uma conexão com Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, e apresenta aprofundamentos, ideias sobre a hierarquia de valores e morais. Então podemos levantar algumas questões enquanto você se inscreve no canal. Por exemplo, como o texto descreve a distorção na concepção de Deus pelos seres humanos? Quais influências filosóficas podem ser identificadas nesse texto? Como o autor incentiva os leitores a transcenderem a si mesmos e a buscar a presença divina? Que crítica é dirigida aos cognoscentes teístas nesse texto? Bom, o texto do Mário, que está integral no grupo do Telegram, começa por narrar o despertar do protagonista no meio da luz da manhã e a sensação de tranquilidade que o envolve. Descreve ter acordado ao som de trombetas divinas e ter percebido uma nova vitalidade presente no ambiente ao seu redor. O céu aparece mais vivo e em tons de azul. Os campos exibem um verde mais intenso. E ele experimenta cores e sons nunca antes presenciados. Encontra-se diante do infinito e espera ser julgado. Mas o Senhor o tranquiliza, assegurando que não há necessidade de pedir clemência, pois o interrogatório será breve. O narrador é repreendido pelo Senhor por sua incredulidade na simplicidade da verdade e por ter forjado uma ética que nega a própria natureza. O Senhor questiona os atos e pensamentos do narrador, acusando-o de ter construído uma moral de derrota e de temer aqueles que detêm o poder. Aconselha o narrador a se afirmar através da conexão com a natureza e a não se fechar em suas próprias criações. Por último, o Senhor indica que a imagem que o narrador formou dele foi criada a partir de seu próprio medo. O texto continua e aborda a relação existente entre o autor, que representa a concepção de Deus, e a humanidade. Mário Ferreira dos Santos argumenta que, ao longo da história, os seres humanos têm interpretado erroneamente essa relação, refletindo suas próprias faltas e desejos. Embora a humanidade tenha conseguido diferentes caminhos em busca da grandeza, o autor destaca que apenas o seu caminho poderia conduzi-la a ela. Ele lamenta a falta de reconhecimento e apreço por sua existência, ao mesmo tempo em que critica a interpretação limitada e unilateral que os seres humanos fizeram da magnitude divina. Observa-se que os seres humanos têm tentado moldar Deus à sua própria imagem e anseiam que ele se concentre exclusivamente neles, afastando-se assim dele. No entanto, o autor encoraja a humanidade a transcender e buscar a sua verdadeira essência para se aproximar dele. A humanidade é incentivada a se autodescobrir e, ao fazê-lo, a encontrar o autor dentro de si mesma. Mais adiante, o texto apresenta um novo Sermão da Montanha, com várias reflexões e ensinamentos, alguns dos quais são os seguintes. 2. Aqueles que me afirmam ou me negam com palavras não são verdadeiros em sua devoção. Aqueles que me negam com ações, mesmo que afirmem com palavras, estão me rejeitando como filhos que rejeitam seu pai. 5. Não é o amor ao próximo que salva os náufragos, mas a coragem. De que adiantaria o amor ao próximo para aquele que não pode tornar efetivo esse amor? E, na verdade, vos digo, bem-aventurados os corajosos, porque deles é o reino dos céus. 7. Se você esquece seus amigos na hora da fortuna, não espere que eles se lembrem de você na hora da amargura. 8. Aquele que deseja a felicidade sem esforço é como quem joga a nós pela casca. 12. Como você pode encontrar o sobrenatural se não sabe apreciar a natureza? 14. A virtude é grandiosa quando é difícil. Aqueles que se rebelam contra as regras são os que não sabem cumpri-las. 15. Quem recebe algo deve sempre elogiar o desinteresse de quem dá. Valorizar apenas o que lhe é útil é mesquinho. 17. Se o mundo não muda a cada dia, é porque você carrega a morte dentro de si. Aqueles que carregam a vidra dentro de si são abençoados. 19. Você seria infeliz se nunca perdesse a memória. O texto do Mário destaca a importância daqueles que se aventuram no perigo e se entregam à busca de descobertas, especialmente nos enigmas laboratórios. Essas pessoas são consideradas abençoadas e com potencial para alcançar o reino celestial. Além disso, enfatiza-se a valorização dos desfavorecidos que guardam suas próprias aflições e a necessidade de ter uma perspectiva eterna diante da arrogância dos olhos. É essencial conceber o eterno. A bondade está associada à generosidade e à capacidade de transcender a si mesmo e aqueles que conseguem isso são considerados bem-aventurados. O autor declara que não possui virtudes, pois é quem é e destaca a importância de superar os próprios defeitos. Aqueles que sacrificam suas vidas para servi-lo, aqueles que o amam, odiando os outros e aqueles que buscam a solidão para encontrá-lo são considerados iludidos. Mário Ferreira dos Santos encoraja o leitor a voltar-se para seus semelhantes e lhes entrega uma mensagem. Se desejam um mundo melhor do que aquele que lhes coube, devem construí-lo com suas próprias mãos. O autor questiona por que as pessoas não usam sua inteligência e poder para fazer o bem, desafiando-as a alcançar o mundo que desejam por meio de seu próprio esforço. Ele rejeita a ideia de transformar as coisas com um simples truque de mágica e afirma que, se o mundo fosse moldado de acordo com seus desejos, as pessoas seriam mais infelizes, pois se cansariam rapidamente da felicidade alcançada. Por fim, o narrador destaca que suas palavras devem ressoar no futuro e pede que se abstenham de queixas desencorajadoras. Ele rejeita as imagens que o leitor concebeu sobre si mesmo e afirma que não exige sacrifícios incessantes nem se ofende com a busca pela compreensão de sua essência. Mais do que defini-lo, ele ensinará ao leitor a encontrá-lo e o convida a empreender essa busca. Já no título, nota-se que o autor é influenciado por Nietzsche e seu Assim Falou Zaratustra. O texto profético também apresenta semelhanças. Em primeiro lugar, o texto parece estabelecer uma dicotomia entre a coragem e o amor próximo, sugerindo que a coragem está acima do amor na escala de valores morais e que o narrador, que poderia ser eu ou qualquer teísta, distorce a percepção de Deus. Na primeira parte, fica claro que se trata de um ataque ao realismo ingênuo e a concepção de que os conhecedores teístas não organizam e distorcem os objetos transcendentais. A frase escute foi o seu medo que criou a imagem que você fez de mim esclarece essa ideia e revela que há uma distorção por parte do ser humano quando o concebe Deus. O ser humano dialoga com Deus no juízo final e ouve dele essa crítica. No diálogo também se nota a influência nitiniana quando Deus afirma que não exige sacrifícios carcerários e desaprova atitudes fracas, considerando que ele, o homem, deve experimentar a beleza da natureza e desfrutar das delícias criadas por ele. O realismo ingênuo ou o realismo do senso comum é a ideia de que os sentidos nos fornecem a consciência direta dos objetos como eles realmente são. O realista ingênuo é tipicamente também um realista metafísico sustentando que esses objetos continuam a obedecer as leis da física e retém todas as suas propriedades independentemente de haver ou não alguém para observá-las. Os objetos possuem propriedades e geralmente são percebidos corretamente. Essa ideia como se imagina encontra sérias dificuldades para explicar ou compreender as ilusões de ótica por exemplo o funcionamento das partículas subatômicas e a influência dos fenômenos psíquicos como os vieses cognitivos e a sinestesia. Em suma, o texto é uma crítica ao realismo ingênuo que desconsidera a dimensão subjetiva e idiosincrática de cada teísta que tende a distorcer a concepção de Deus devido à presença do medo e da limitação humana. A mensagem principal transmitida pelo autor é que a busca espiritual e a conexão com a natureza são essenciais para encontrar a verdadeira essência de Deus e transcender a compreensão limitada que os seres humanos têm dele. O autor propõe o abandono aos sacrifícios constantes e a vivência das alegrias e prazeres que ele criou na natureza. Não esquece de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar para incentivar o trabalho. Eu não publico constantemente, então o canal fica baixo no engajamento. Por isso, me dê uma força. Até o próximo vídeo e aquele abraço. 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 E aí 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 E aí